Hoje eu acordei, era mais tarde, nem me liguei no alarme Do seu lado a paz se faz, só minha vida abre Que as almas me desarmem, que o mundo todo acaba O sol me traz só mais um pedacinho de saudade Da nossa convivência, da energia boa Que envolve a nossa existência Eu já tentei te explicar, não é ciência É que eu compreendo o infinito das suas reticências Eu era muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito frio E quem diria, viu Hoje eu sou muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito seu Quem duvidou, perdeu Tentei conquistar o mundo só pra ter você E era ao contrário, se eu tenho você, o mundo inteiro é meu Tentei conquistar o mundo só pra ter você E era ao contrário, se eu tenho você, o mundo inteiro é meu E hoje eu acordei, era mais tarde, nem me liguei no alarme Do seu lado a paz se faz, só minha vida abre Que as almas me desarmem, que o mundo todo acaba O sol me traz só mais um pedacinho de saudade Da nossa convivência, da energia boa Que envolve a nossa existência Eu já tentei te explicar, não é ciência É que eu compreendo o infinito das suas reticências Eu era muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito frio E quem diria, viu Hoje eu sou muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito seu Quem duvidou, perdeu Tentei conquistar o mundo só pra ter você E era ao contrário, se eu tenho você O mundo inteiro é meu Tentei conquistar o mundo só pra ter você E era ao contrário, se eu tenho você